Oi gente, eu sou a Thali, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse ano eu comecei um quadro novo, montando um armário cápsula inspirado em doramas. Eu acho que já temos dois vídeos sobre o assunto, ou três. Não me recordo, mas eu vou deixar todos os vídeos desse quadro aqui na descrição do vídeo. E hoje eu vim trazer uma atualização do que tem de novo dentro do meu armário cápsula inspirado em doramas. Então, começando por essa t-shirt. Ela não chega a ser um branco, é um off-white e é masculina. Eu não sei porquê, mas eu prefiro camisetas masculinas, não sei. Eu acho que as femininas elas são muito grudadinhas e eu gosto de camiseta larga, então eu compro a regular fit e tamanho P. E aí fica certinho em mim. Entrou também uma outra camiseta, essa aqui é feminina. E eu gostei dela porque ela é larguinha, tá vendo? Ela tem um tecido bem gostoso, essa daqui é da Zara. E eu acho que eu paguei uns 8 euros, 6 euros no máximo, não foi muita coisa. Entrou também essa blusa de manga. Olha, ela tem esse tom de rosa que eu achei perfeito. O tecido também é bem gostoso, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas é um tecido bem gostoso. E eu comprei no supermercado, no Tesco. Mas eu achei ela tão linda, esse rosa. E assim, eu vi ela e não comprei assim de imediato, assim. Eu comprei umas 3 semanas depois, mas eu não parava de pensar nela. E eu voltei lá e peguei. Essa daqui eu paguei acho que 20 euros. A outra peça que entrou foi uma calça de moletom, que tem até um tom meio parecido com a blusa. Eu tava precisando de uma calça assim, sabe? Pra ficar em casa, arrumadinha, de moletom. Só que eu queria numa cor diferente. Eu me apaixonei por essa cor. Mas, eu me apaixonei mais pela frase que tá escrita nela. E vou mostrar aqui pra vocês. Sunday Morning Coffee Club. Na minha casa, gente. Fala sério. E ela veste super bem. No pé ela tem esse elastiquinho aqui, ó. A cor dela é maravilhosa. A frase é maravilhosa. Eu achei assim, a minha cara. E dessa vez também entrou calçados. Em maio eu fui pro Brasil. Aí eu aproveitei pra trazer uma Havaianas. Porque eu tava sem chinelo. E aí eu peguei essa daqui branquinha. Que já não tá mais tão branquinha assim. Com a bandeira do Brasil. Ainda sobre o Brasil. Eu tava namorando uma sandália de tiras. E todas que eu achei aqui, elas eram bem pesadas, sabe? E aí eu tinha visto uma no site da Melissa. E aproveitei também que eu estava no Brasil. E aí eu comprei essa Melissa aqui. Que é do jeitinho que eu queria. Com a vantagem de ser super leve. E ter cheirinho de chiclete. E eu paguei super baratinho. Acho que eu paguei R$150,00 nessa Melissa. Acho que foi por aí. R$150,00, R$160,00. Desculpa o barulho. Mas o cara que trabalha aqui no meu prédio resolveu cuidar do jardim agora. Mas enfim. Desde o ano passado. Eu tinha um tênis na minha wishlist. Que era um tênis da Vans. Que eu queria muito. Só que aí eu não havia sentido comprar. Sendo que eu já tinha outro. Enfim. Mas aí meu tênis. O antigo da Vans que eu tinha. Que era o Old School. Ele rasgou. E aí eu me vi na obrigação de comprar. E aí eu resolvi ir pra comprar o que eu queria. Que é esse Vans aqui. Na verdade o que eu queria era todo branco. Sem essa faixa aqui em preto. Mas foi muito difícil de encontrar. E aí eu achei esse aqui. Eu achei nele todo preto com a lista branca. Mas aí ia ficar muito parecido com o que eu já tinha. Eu queria um tênis mais branquinho assim, sabe? Pra poder... Sei lá. Ficar mais arrumadinha. E achei muito leve assim. Comparação ao meu outro Vans. Que era muito pesado. Esse aqui é muito leve. Muito confortável. De armações novas. Entrou essa. Que ela é verde. Eu comprei no Brasil. E essa outra aqui. Tem um marronzinho com cinza. Que eu também comprei no Brasil. Bom, de atualização de coisas novas. Foram essas. Agora eu vou só atualizar vocês. Do que tem dentro aqui do meu guarda-roupa. Se você já viu o antigo vídeo. Meu de turno. Não mudou muita coisa. Mas mesmo assim eu vou atualizar. De tudo que tem aqui. Pendurado no meu guarda-roupa. Tudo que é meu tá daqui pra cá. Daqui pra cá é do meu marido. Então eu vou começar mostrando daqui o que eu tenho. É uma saia jeans. Tá vendo? Só que é aquela saia que tem a fenda na frente. E ela é bem comprida. Ó. Essa aqui é da H&M. Ó. Ela é bem compridona. E ela tem a fenda na frente. No mesmo cabide tem essa calça de sarja. Ela é bem confortável. Eu gosto muito dela. Principalmente quando eu preciso bater perna. Sabe? Pra resolver coisa na rua. Tenho também essa calça aqui de alfaiataria. No vídeo tá parecendo que ela é um pouquinho mais clara do que ela é. Mas eu gosto muito dela. Ela é uma das novas. Essa aqui inclusive acho que tá no último vídeo. Das coisinhas novas assim que eu tinha comprado. Pro armário cápsula. O jardineiro ataca novamente. E vocês continuem ignorando ele, tá? É... Aqui eu tenho outras duas calças de alfaiataria. Que é essa marrom. Eu não vou tirar ela daqui não. Porque não vai dar muito trabalho, gente. Mas ó. É uma calça de alfaiataria marrom. Da Zara. E... Ah não. Eu vou ter que tirar. Pera aí. Porque a de baixo ela merece. Ó. Vou botar essa daqui, ó. Ela é de alfaiataria marrom. E ela é bem larguinha. E chega na barra. Ela tem esse detalhe do botãozinho. Tá vendo, ó? E aí você pode soltar e a barra fica mais larguinha. Agora, essa calça aqui. Foi a calça que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Que é a calça dos Doramas. Que eu comprei na Zara. Só que ela tinha ficado com a barra muito comprida. E aí eu levei pro Brasil pra arrumar. Então agora, eu já consigo usar. Gente, vocês não tem noção da perfeição dessa calça. Ela é bem larga. Bem no estilo que as coreanas usam. E eu amei essa calça. Eu tenho até dó de usar ela. Com medo de estragar, sabe? Mas ela é linda. Aqui tem uma calça jeans preta. Que ela é aquela corte reto, sabe? Que no último vídeo eu tava em dúvida de qual estilo de calça comprar. E aí vocês me falaram que era a de corte reto. E foi a que eu comprei. Aí temos o coletinho. Que se você acompanhou o primeiro vídeo, foi ele que me despertou a vontade de fazer um armário cápsula inspirado em um dorama. Eu não usei ele ainda, gente. Eu confesso. Mas sabe o que é a minha defesa no país que eu moro aqui, a Irlanda? Esse ano não teve verão. Foi tudo mentira. Tá chovendo todos os dias, tá terrível. Aí temos também a camisa listrada com azul. Que eu acho que eu também mostrei no último vídeo. Camisa xadrez. Essa aqui é bem velhinha, gente. Essa aqui é da Vans. E eu comprei ela já tem aqui uns 4, 5 anos. E ela segue perfeita. Olha esse tecido. Aí tem essa outra aqui. Que ela é de cachemir. Perfeita. E muito quentinha. Essa aqui vocês já viram. Que é uma das novas que entrou recentemente. Tem esse moletomzinho. Que ele é estilo cropped. Tá vendo? Rosinha. Essa lilásinha que vocês já estão cansadas de me ver usando. E, gente, ela é muito gostosa. Olha esse tecido. Olha que delícia. Blusa de gola também já é antiguinha. Quem tá há mais tempo aqui no canal também já viu. Ela eu já mostrei. Já usei e gravei vídeo. Essa aqui também. Foi uma das primeiras peças que eu comprei logo que eu vim aqui pra Dublin. E eu amo. Estão de verde. Esse aqui também. Quem é aqui de casa já conhece. Que é um conjunto. Olha, tem a calça aqui embaixo. Cadê? Olha. A calça tá aqui embaixo. E é de Hogwarts School. Tem também esse moletomzinho vermelho. Que ele é de esqui. E eu achei muito vibes. Tem esse outro aqui também. Tem capuz. Diferente dos outros. Ele é bem compridão. Agora chegamos nos vestidos. Esse aqui. Gente, esse vestido dele é tão velhinho. Ele é de alcinha. Tá vendo? Ele é da Forever 21. E... Eu amo ele. Inclusive, eu amo ele também pra ir pra praia, sabe? Coloco o biquíni por baixo e só vou. Tem esse vestido também. Que quem é de casa já conhece. Que ele é de moletom. Da Zara. E ele é todo plissadinho. Eu amo ele. Tem esse outro vestido aqui. Esse aqui é daqueles mais compridão. Tá vendo? Vai quase até o pé. Detalhe da barra dele é assim. Ele é bem comprido. Esse aqui eu comprei nos Estados Unidos. Acho que na minha última viagem. Tem esse outro. Eu não curto muito assim vestido meio florido. Mas eu queria um vestido bem fresquinho. Pro aniversário do meu sobrinho. E aí eu achei esse aqui na mango. E aí eu curti. Primeiro vestido assim florido que eu compro. Eu falo, nossa, gostei. Esse aqui também vai quase até o pé. Esse aqui também é um vestido. Esse sim vai até o pé. Ele é preto. Bem folgadão. Bem largão. Que eu comprei. Acho que esse também foi na última compra. Do último vídeo. Ele é... Não sei da onde que ele é. Ah, esse aqui é da Primark. Ele é aquele vestido que as coreanas usam. Sabe? Que é bem folgadão. Aí você joga uma blusão. Ou uma... Ou uma blusa dessa assim. De... Xadrez, sabe? Por cima. Ou uma camisa. Assim. E fica muito estiloso. Eu usei inclusive ele na minha viagem pra Inglaterra. E eu amei. Super confortável. Aí aqui atrás fica meu pijama. Fica com a calça aqui embaixo. Eu prefiro guardar pendurado. Porque eu ocupo menos espaço. E aí o que eu tô usando tá no banheiro. Tá atrás da porta. E aqui por último tá o meu vestido de madrinha. Que eu fui pro Brasil. Eu não vou tirar ele daqui. Porque dá muito trabalho guardar ele. Mas eu vou deixar uma foto aqui do lado. Pra vocês verem como que ele é. Na minha cômoda. Aqui eu deixei as minhas camisetas. Eu tenho quatro camisetas pretas. Elas são idênticas. E aqui eu tenho três camisetas temáticas. Tenho do Mickey. Tenho uma do Stitch. E tenho uma de House of the Dragons. Aí aqui eu tenho blusa de manguinha. Tenho uma preta. Essa marrom. Uma rosa. E aí eu tenho uma camiseta verde lisa. Aqui fica uma listrada. Que também é uma camiseta. Uma t-shirt. Aqui ficam os meus croppets. Dois bestezinhos, né? Nudezinho. Um listrado e um branco. Aí aqui pra trás tem uma blusa de alcinha. Aqui é uma camiseta que é também do Mickey. Que eu deixo pra ficar em casa. Ela é bem confortável. Tem um topzinho vermelho. E aqui desse outro lado ficam duas blusas pretas de gola. E elas são também idênticas. Essas duas últimas gavetas também são minhas. Aí aqui fica uma misturinha, né? Tem essa blusa de gola da Zara. Que eu vou doar. E eu deixei ela aqui porque eu vou ver se alguma amiga minha quer. Aí tem uma outra blusinha de gola. Que essa eu deixo mais pra ficar em casa. Acho que eu já garei bastante vídeo com ela, inclusive. Aqui são as minhas calças de academia. Leggings, né? Aqui ficam dois coletinhos. Tá vendo, ó? De lãzinha. Aqui também é de academia. Uma blusa de manga. Uma segunda pele. Essa calça aqui eu trouxe do Brasil. Eu, inclusive, nem experimentei ela pra ver se ainda serve. Preciso experimentar. Mas era uma calça que eu gostava muito. E aí eu vi lá nas minhas coisas e resolvi trazer. E aqui ficam as minhas calças de moletom, né? Eu tenho quatro. Tenho essa aqui dos Ursinhos Carinhosos. Tenho essa aqui que é nova, que eu já mostrei pra vocês. Tenho duas pretas. E tenho uma outra que ela não chega a ser um moletom. Mas ela é bem gostosa. Fininha. E essa daqui também eu uso pra ficar em casa. Na última gaveta. Fica calça de pijama. São duas que não tem blusa, só a calça. Também uso pra ficar em casa, pra ficar confortável. Aqui tem um cachecol. Eu acho ele tão bonito porque ele é marrom, mas ele tem umas coreszinhas, tá vendo? Aí aqui fica duas toquinhas. E ela é daquela bem quentinha, sabe? Que tem pelinho. Essa daqui é mais fininha. Essa aqui, inclusive, eu trouxe do Brasil. Aí eu tenho essa blusa aqui, uma segunda pele. Que ela é bem velhinha. Mas sabe aquela blusa gostosa de ficar em casa? Aí ela fica aqui. Aí eu tenho algumas meias de Natal. Que eu deixo guardada aqui, ó. Essa. Essa aqui eu nunca usei. Tô guardando pra esse ano. Aqui é uma calça preta que eu amo. Mas eu manchei ela. Tá vendo? Não sei se dá pra ver aqui, ó. E aí eu vou ver se eu consigo, sei lá, achar uma tinta de tecido pra tentar recuperá-la. Porque ela é muito confortável. Principalmente quando eu vou viajar. Mas tudo que eu tenho de short tá aqui, ó. Aqui no fundo ficam os meus shorts, né? Aí eu tenho esse pretinho, que ele imita um moletom. Tenho esse fininho aqui de tectel. Aí eu tenho esse outro, que ele é um shortinho. Gente, esse aqui eu também trouxe do Brasil. Eu acho ele lindo. E ele... Quando você coloca, parece que você tá com uma sainha, não com um short. E um jeans clássico, né? Que não pode faltar. Bom, nas minhas gavetas é isso que eu tenho. Aqui no corredor eu tenho um outro armário. E nesse armário aqui ficam os casacos. E eu tenho bastante, olha aqui. Aí aqui ficam os meus casacos mais pesados. Aí eu tenho um preto. Um rosa. E um bege. Aí esse outro preto aqui, ele é pra quando tá com menos 25 graus. Esse aqui, ele é de neve pra esquiar. Já esquiei alguma vez na vida? Não, mas pretendo. Esse outro aqui, ele é de pelinho. E aqui eu tenho alguns de Natal. Alguns moletons, tá vendo? Natal, Natal, Natal. Aqui são casacos. Minha estação. Aqui são os casaquinhos de academia. Que é conjuntinho com as minhas leggings. Esse moletom é um preto velhinho que eu deixo aqui pra pintar meu cabelo, ó. Pode ver que ele tá bem esbagaçado. Aqui é o casaco do meu marido. E aqui fica o uniforme do meu trabalho. E a calça fica dentro aqui. Não sei se dá pra ver. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo? A calça fica dentro. Então, eu deixo aqui dentro. Então, esse aqui é o meu armário de casacos. Tirando aqueles sapatos que eu mostrei, ó. Eu tenho mais esse outro aqui. Que é um all-star verde. E tenho esse outro preto aqui que eu uso no trabalho. Que tem que ser todo preto. Da Skechers. Tenho essa bota aqui da UGG. E tenho essa botinha aqui também da Skechers. Que é legal pra fazer trilha, pra viajar. Tá vendo? Ela tem uma sola bem... Bem firme. Eu comprei achando que daria pra usar na neve. Eu não sei porque eu não testei ainda. Mas tá aqui. Eu amei esse tom de marrom com rosinha. E ele é a prova d'água. E esses foram os itens novos que entraram no meu armário cápsula. Inspirado em um dorama. Mais atualização do que tem no meu guarda-roupa. E eu queria agradecer muito, muito, muito a todo mundo que entrou na minha área de membros. O Coffee Date. Que pra quem não sabe, é um espaço reservado. Ele é pago. Mas ele tem o custo ali de um cafezinho. E o nome dele é Coffee Date. Por quê? Porque é um encontro que a gente tem todo o último dia do mês. E lá eu falo coisas que eu não falaria abertamente aqui. E é aquele encontro de amiga. Sabe aquele café da tarde? Que a gente senta, tá comendo um bolo e tomando um cafezinho. É tipo isso. Então se você quiser fazer parte, eu vou amar ter você juntinho de mim. E antes de você sair, deixa um comentário. Porque isso ajuda muito no engajamento do meu vídeo. E ele é recomendado pra outras pessoas. E se você não é inscrito, se inscreva. Porque eu vou amar ter você pertinho de mim. Um grande beijo. E até o próximo.